De volta com o Taroba Rural, você gosta de chimarrão ou de tererê? Eu gosto dos dois, né? Quando tá calor eu gosto de tomar tererê e quando tá frio eu gosto de tomar chimarrão. É bom, né? Você sabe do que é feito a erva mate, né? Como ela é feita? Bom, nós já mostramos aqui no programa como é a fabricação, né? A torra, tudo certinho, né? Até moer e isso nós já mostramos no Taroba Rural. Mas como é feita a colheita, a poda que chama, né? Da erva mate. Isso nós vamos conhecer juntos agora. Pois é, mesmo com esse calorão que tem feito aí nos últimos dias, eu pelo menos não dispenso o bom e velho chimarrão. Muita gente que tá assistindo a gente agora em casa também compartilha dessa mesma ideia. Por isso eu vim conversar um pouquinho com o seu Alcides. Ele que é produtor de erva mate há 16 anos aqui em Cascavel, tem a propriedade, bastante trabalho por aqui, né? Tá produzindo bastante ultimamente, inclusive fazendo a poda da erva mate. Por que o senhor teve essa ideia de plantar a erva mate? Bem, eu sempre fui um apaixonado pela erva mate. Ainda nativa, eu sempre pensava em futuramente ter uma outra atividade. Aí me surgiu a ideia de plantar a erva mate. E hoje eu tô satisfeito com a erva mate, como eu também não dispenso aquele bom chimarrão. E estamos aí sempre cuidando, cultivando a erva mate, que é a minha paixão também. Pois é, e agora a gente vai conhecer um pouquinho do processo de como que é feita a poda da erva mate. E isso que ela é realizada a cada 2, 3 anos, dependendo aí da propriedade. E aqui são quase 4 alqueires na propriedade do seu Alcides, de área plantada com erva mate. O pessoal trabalhando, eu vou conversar com o Ivo. Ele trabalha há 15 anos podando erva mate. E tem que ter um cuidado especial, né, Ivo, pra fazer essa poda. Por que é tão importante assim? É, tem que cuidar, porque tem que podar sempre de baixo pra cima. Vai produzir melhor o pé e vai vir uma erva melhor, uma qualidade melhor. Vai ficar cada vez mais bonito o pé de erva mate. O pé de erva mate, igual esse aqui, por exemplo, ele já tem alguns anos, né? Quanto tempo ele tem de utilidade, por exemplo, que ele vai continuar produzindo erva mate? Isso aqui, se cuidar bem, isso aqui dura mais uns 20, 25 anos ainda. Aqui também não pode ter mato próximo? Não. Isso é uma área limpa? Sempre uma área limpa, bem no capricho, como tá isso aqui, beleza. Pachimarrão é de primeira. É um trabalho, mas vale muito a pena, né? Sim, vale a pena. É divertido, bastante divertido. É divertido. Cansativo também. É, mas eu mesmo gosto de fazer isso aí, é o que eu mais gosto de fazer, esse trabalho aqui. E depois de todo aquele processo que a gente já viu, olha só, a erva, ela fica assim, já colocada no saco aqui, e daqui ela já vai direto para a indústria. Inclusive, a gente vai conversar com o seu Alcides para entender um pouco mais da quantidade de produção mesmo. Quanto que vocês conseguem produzir em todo esse espaço, essa área que o senhor tem aqui, no final das contas? Bem, eu acredito que em torno de 70, 80, 90 mil quilos é a produção que eu tenho aqui nessa propriedade. Por dia já rende bastante? Por dia, em torno de 2.500 quilos, dia. Inclusive, o senhor estava comentando que essa erva aqui, por exemplo, ela não pode ficar muito tempo nesse saco aqui na propriedade, né? Por quê? Ela não pode permanecer muito tempo porque ela perde a qualidade. O máximo que ela pode permanecer na lavoura é uma noite. Ela descorta hoje à tarde, por exemplo, amanhã à tarde ela já está na empresa, na fábrica. E daí vai para a indústria, não é só a produção de erva mate também, né? Não, lógico. A erva mate, ela dá vários produtos, chá, tinta. Então, a qualidade dela tem que ser sempre de primeira para que seja bem aproveitada na indústria. E para o senhor saber que faz parte de uma paixão do brasileiro, né? Saber que a sua erva daqui, da sua propriedade, vai para o mundo todo aí. Como é que é isso? É uma satisfação muito grande, né? Desde quando eu iniciei o plantio da erva, a gente fica feliz em ter esse erval porque é uma paixão que eu tenho também pela erva, né? E tenho cuidado com ela porque realmente eu gosto muito da plantação de erva mate. Momento Cressol O mês de outubro é marcado por uma temática muito importante, o outubro rosa. E nós, neste primeiro programa, queremos conversar sobre o papel da mulher no desenvolvimento das atividades rurais. As mulheres são responsáveis por 45% do total da produção de alimento no Brasil e nos países em desenvolvimento. Além desta produção ser destacada, outro fator fundamental é de que aproximadamente 90% de tudo o que a mulher produz e que se transforma em lucro, ela reinveste no bem-estar da família e na educação dos filhos. A ONU aponta que, além das mulheres ter uma importância fundamental no processo de desenvolvimento do meio rural, é uma questão de justiça social. Além também deste empoderamento contribuir com o aumento na produção em aproximadamente 30%. A Cressol convida todas as mulheres cooperadas para que, durante o ano todo, mas principalmente neste mês de outubro, dediquem parte do seu tempo para procurar os locais indicados pela Secretaria de Saúde para cuidar dos seus exames e também fazer o preventivo. A Cressol está junto com as mulheres neste mês de outubro na luta contra o câncer de mama. Muito obrigado pela sua companhia e te fazemos um convite todo especial. Vamos dedicar parte do tempo neste mês para cuidar da nossa saúde. Muito obrigado pela sua companhia e nós nos falamos em um próximo Momento Cressol. Seguência no Taroba Rural, vamos falar agora sobre a criação de ovelhas que está em expansão no estado do Paraná e principalmente na região oeste. A ovinocultura é uma atividade que está em expansão e o show pecuário proporcionou aos produtores rurais conhecerem mais sobre este mercado e também fazer negócios. Várias raças em um só espaço, de pelo mais liso, mais denso, cores e tamanhos. Olha só estes dois aqui, levaram a sério que a grama do vizinho é melhor. O José de Usai é pecuarista e tem interesse na ovinocultura. Eu saí de uma palestra agora, este mercado era para ter crescido desde 10 anos para cá e o palestrante nos disse que há 10 anos está parado, não cresce, principalmente na nossa região aqui. E é um mercado muito positivo, parte de carne aí que tem uma procura muito grande. Segundo ele, eles ligam para ele direto pedindo carneiro para bate, para compra, para compra, mas está bem paradão, não aumentou nada de 10 anos para cá. Mas vale a pesquisa? Vale, tranquilo. Assim como ele, muitos produtores buscam saber mais sobre essa carne nobre. O mercado da carne ovina, especialmente a carne de cordeiro, é um mercado crescente e está sendo bem demandado. A população está conhecendo mais a carne ovina, as qualidades. E é um mercado crescente. E todo mundo atento às explicações de quem entende do ramo. Só que tem que cuidar que aqui no meio tem uma glândula, uma glândula interdigital, que ela libera um líquido para lubrificar o casco, para evitar que entre a manqueira. A uvinocultura é uma oportunidade de aumentar a renda na propriedade, já que é de ciclo rápido e também há demanda no mercado. Mas muitos produtores ainda não se deram conta de todo este potencial econômico. Em nossa região não há um número exato sobre a quantidade de animais e de criadores. Mas há uma cooperativa que vem dando suporte para a atividade. Essa cooperativa hoje tem em torno de 27 produtores, né? Mas os que criam, na verdade, aqui na nossa região, é um número muito maior. São muitos produtores que têm entre 30 e 50 animais, mas como eles dizem, é só para o consumo. E é um número muito grande de produtores. Mas é uma atividade que vem se fixando, ela vem dando margem, ela vem dando rentabilidade, como uma atividade comercial. Muitos ainda não entenderam isso. Mas é uma oportunidade que vem surgindo. Ela tem dado resultados muito bons. E aproveitando, existe a oportunidade, essas cooperativas estão disponíveis para aqueles que querem ingressar como atividade comercial, é uma grande oportunidade, porque existe quem compra. O Boi Gordo fechou a semana em Cascavel e em Londrina a 140 reais. Já em Toledo, 145 a arroba. O suíno, sem cotação em Cascavel. Em Londrina, 3 reais e 60 centavos o quilo. 3,55 em Moarama. 3,30 em Francisco Beltrão. O frango, 2,09 em Cascavel. 3,27 em Maringá. E 2,44 em Moarama. A seguir tem os abraços. E vamos juntos ver uma reportagem especial sobre vinho de laranja. Eu te espero, hein? O nosso intervalo é bem rapidinho. Espera para ver que vai valer a pena. e para ver que vai valer a pena. E aí e aí e aí e aí e aí